Minha filha Papai está aqui Preocupado contigo Com o teu futuro Eu não vou negar Que você já cresceu Mas precisa respeitar O teu pai que sou eu Sou eu Sou eu O mesmo pai De ontem Que te carregou No colo após tua mãe Dar o parto e disse Amo essa bebé Minha nané Será feliz E hoje tu estás aí Fumando, bebendo, prostituir-se Por aí Deixando a felicidade Que tens aqui Olha minha filha A vida não tá fácil não Mas não precisas Quando eu ver Quando eu ver o teu coração Pois mamãe tá aqui E papai E papai também Fica bem aqui Vai tá tudo bem Vai tá tudo bem Fica bem aqui Vai tá tudo bem Meu Deus Meu Deus me ajude Foda-te 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 que te internar Como me dói Minha filha Minha filha Minha filha A vida não tá fácil A vida não tá fácil não Minha filha Minha filha Minha filha Sou chorar Sou chorar Toda hora Quando você vai embora Quando você vai embora Deus vai me ajudar Virei Um dia tudo isso vai passar Virei Vão perca as esperanças